O Marabaixo é uma festa de tradição, lembra uma história de luta de uma antiga geração. O dia 16 de junho é marcado pelo Dia Estadual do Marabaixo, importante manifestação cultural de origem africana, que manifesta suas tradições em cânticos. Nós tivemos a central do Ciclo do Marabaixo, que funcionou durante três dias no Centro de Cultura Negra, que ali serviu de vitrine para o grande público conhecer um pouco do que se passa, um pouco do que acontece dentro dos barracões durante o período do Ciclo do Marabaixo, também para reforçar o convite, inclusive nós tivemos a parceria também com a Diário FM, que durante os dias lá esteve transmitindo ao vivo esse evento, que foi grandioso, que foi uma proposta já que vai ser incorporada à programação do Ciclo do Marabaixo a partir do ano que vem. Ao som do rufar das caixas, do ecoar das canções e do balanço das saias floridas, o Dia Estadual do Marabaixo será celebrado hoje, a partir das 18 horas, em frente à Casa do Artesão, na Orla de Macapá. Os grupos Marabaixeiros, Berço do Marabaixo, Azembique, Raízes da Favela, Mestre Pavão, Raízes do Marabatuque e Marabaixo da Juventude, que fazem parte do Ciclo do Marabaixo, são algumas das atrações. Em nome da Fundação Marabaixo, em nome da presidente Joselano, em nome do governo do Estado, nós só podemos dizer que a missão foi cumprida, esse propósito de apoiar e dar suporte para que essa manifestação se fortaleza cada vez mais. Elson Samer, Sistema Diário de Comunicação.